Menino 12, que Deus nos abençoe, que os filhos são votos, votos 12, votos meninos cabra! Alô, povo de Múzios! Alô, povo da raza! Chegou! Vamos ouvir ele, que vai reconstruir o Únfio com vocês! Menino Legal! Para decidir, trabalho neste prate, saúde e educação, da sinceridade, eu não abro mais! Tchau! A força do trabalho, a disposição O ótimo rindo doze, pela educação O salário, o abençoe O abençoe, o abençoe O abençoe, o abençoe O abençoe, o abençoe O salário, o abençoe Boa noite, raza! Boa noite, músicos! O salário, o abençoe 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 A gente precisa falar um pouquinho pra vocês. Eu quero falar hoje, eu quero fazer hoje. Eu quero fazer vocês pensarem um pouquinho. Nós precisamos fazer, cada um de vocês, pensar um pouquinho o que é o município. O município é uma empresa. É uma grande empresa. Onde cada morador dessa cidade é um acionista. Essa empresa, ela pode produzir uma educação de qualidade ou não. Essa empresa, que é o município, ela produz a saúde pra sua família. Essa empresa cuida do meio ambiente, cuida das praias que seus filhos, que a sua família vai frequentar. Essa empresa vai cuidar do trânsito. Essa empresa chamada município, ela cuida do turismo, do tipo de turista que você quer receber. Ela cuida da sua segurança. Essa empresa, essa empresa cuida da sua vida. Essa empresa cuida de cada momento, de cada segundo da vida, de cada cidadão que aqui vive. Esse município é uma empresa importantíssima. É a empresa mais importante da vida de cada um de nós. Vocês são os acionistas. Portanto, vocês vão ter o poder, no dia 2 de outubro, de escolher o presidente dessa empresa. O presidente dessa empresa que vai gerir os seus negócios. Que vai definir a educação que seu filho vai ter. Que vai definir o tipo de saúde que sua família vai ter. Esse presidente de empresa, que se chama prefeito nesse momento, ele vai ter que ir.